O que que vai fazer amanhã? Amanhã tem que surfejar. Hã? Amanhã tem que surfejar. Amanhã tem que surfejar. Ah, surfejar isso aí, né? Tá bom? Tá bom. O que mais? Amanhã depois do almoço eu tô aqui. Tá bom. Tá bom? Logo, logo nós vamos morar em Araraquara. Logo, logo nós vamos morar em Rincão. Logo, logo nós vamos morar aqui em Rincão. Tá bom. Aí vai ficar tudo bem. Tá bom? Eu vou morar pertinho de você. Deixa eu te perguntar. Você já tomou o seu remédio antes de dormir? Não, eu vou tomar com chá. Ah, é? Vai fazer chá ainda? É, eu vou fazer chá e vou tomar. Tá bom, então. Toma tudo certinho. Lá, vai lá no fogo já. Tá se sentindo melhor? Tô, só o meu dedo que tá doendo. Amanhã de manhã a gente já tá providenciando tudo pra senhora, viu? Um dedo novo. Ah, é? Uma dentadura nova. É? Toma um pouquinho de café nisso aí. Já tomei. Ah? Já tomei. Já? Já. Não, esse daí tem açúcar. Eu não gosto. Açúcar, eu não gosto. Prefiro sem açúcar.